O Jornal da Onda continua com uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito que disputam a eleição aqui na 20ª Zona Eleitoral da Comarca de Piuí. E hoje é a vez do candidato José Garcia de Faria, o Garcia, do município de Vargem Bonita. José Garcia de Faria é fisioterapeuta, é casado e pai de um filho. Foi secretário de Saúde de Vargem Bonita. Hoje, aos 45 anos, é candidato a prefeito pela coligação Todos Unidos por Vargem Bonita, que reúne os partidos PSDB, Cidadania, Republicanos, PP, PSD e PL. O candidato a vice é o servidor público municipal Kennedy da Costa Soares. O nosso entrevistado de hoje é José Garcia de Faria. É com vocês, Paulo e Edgar. 8 horas e 39 minutos. Bom, Garcia, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Onda. Obrigado por aceitar o nosso convite e levar a população de Vargem Bonita as suas propostas, as suas ideias, caso seja eleito prefeito. Bom, a partir de agora temos 25 minutos de entrevista e eu já começo te perguntando o que é que te motivou a colocar seu nome à disposição, dos vargianos, colocar à disposição da cidade para ser prefeito de Vargem Bonita. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos os ouvidos da Onda OSFM. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com nossos eleitores, com a nossa população para estar levando nossos projetos e propostas para o município. É um momento muito oportuno. Mais uma vez, muito obrigado. O que me levou a ser candidato é querer fazer o melhor para o nosso povo. Já venho trabalhando há muitos anos. Eu sou de Vargem Bonita, morador, sempre morei em Vargem Bonita e me dedico 24 horas por dia a trabalhar para o Vargem Bonita. Eu acredito em Vargem Bonita no nosso município e no nosso povo. Por isso eu entrei. Cansado de ver a política antiga, quero ver a política nova. Trabalhar para o povo e trazer benefícios realmente para o povo de Vargem Bonita. Candidato, no seu plano de governo, você propõe incluir as temáticas cooperativismo e empreendedorismo e as disciplinas musicalização e turismo na grade curricular dos alunos da educação infantil e fundamental. Gostaria que o senhor falasse para nós um pouco mais sobre essa proposta e a importância dela. Então, Edgar, considerando a importância do empreendedorismo e do cooperativismo para desenvolver nos alunos, desde a escola infantil e o ensino fundamental e parceria com a escola estadual também, que é o ensino médio, a gente vai trabalhar isso para desenvolver esse lado do empreendedorismo. Considerando que o Vargem Bonita é uma cidade turística, a gente tem um potencial muito grande de empreender nessa área. O cooperativismo é muito importante para as ações com o povo, as ações com os fazendeiros e tudo. Então, assim, é uma proposta que eu tenho para colocar desde a escola infantil até o ensino fundamental, que é do município, e parceria também com a escola estadual para a gente estar trabalhando e desenvolvendo isso a longo prazo, mas tem que ter a sementinha plantada para acontecer. Não é só essas matérias que a gente vai colocar, não. Vamos colocar também idiomas e também a questão do bom relacionamento, o relacionamento de pessoas, tanto professor, família e alunos. Está certo. Garcia, também na parte da educação, no seu plano de governo, você propõe ofertar transporte gratuito aos estudantes universitários e também criar convênios com faculdades e universidades aqui da região. Você já tem alguma parceria em vista? Sim, a gente... O transporte já é gratuito para os... A gente vai manter o transporte gratuito para os alunos da universidade. A gente tem conversado com parceiros em Formiga, também passo para a gente estar trabalhando essa questão de estar dando mais oportunidade para quem não tem condições de pagar, talvez, integralmente, e as bolsas de estudo para essas pessoas que têm mais dificuldade financeira e que precisam do estudo. Então, a gente está fazendo esse contato já, inclusive recebi na pousada recentemente um dos diretores da faculdade, da Unifor, e a gente está trabalhando isso já. A gente vai buscar, já aconteceu no passado e vai acontecer de novo, dessa forma, para estar ajudando aqueles alunos que mais precisam. Candidato, uma das reclamações que temos recebido de moradores de Vargem Bonita é sobre a questão da energia elétrica, a CEMIG, o fornecimento, a prestação de serviço por parte da companhia CEMIG, no município de Vargem Bonita. Tanto de moradores, comerciantes, donos de empreendimentos turísticos. O que o senhor vai fazer para resolver essa questão da energia, do fornecimento de energia elétrica, embora seja uma questão do governo do Estado, que presta o serviço, mas você como gestor, se eleito, quais serão as medidas para que isso se torne uma realidade, no sentido de não ter a falta de energia, como está tendo, os piques de energia. Tendo em vista também que Vargem Bonita é uma cidade que tem um potencial turístico muito grande. O turista chegar à cidade e não ter energia, ou até mesmo os empreendimentos para receber os turistas nas suas pousadas. Isso está acontecendo com certa frequência. O que o senhor fala sobre isso? Edgar, eu estive presente em duas reuniões com a diretoria da CEMIG. Isso aconteceu em Vargem Bonita e uma em Belo Horizonte, junto com os deputados, para a gente estar buscando melhorias para a rede. E já está acontecendo algumas mudanças, já estão trocando toda a rede de fios, que já está de Vargem Bonita até o Barreiro, e vai ser construída em São Roque uma subestação, para oferecer mais energia. Mas é um problema que vem recorrendo há muito tempo. Infelizmente, todo mundo sofre com isso, desde o empresário até aquele usuário mais pobre, que tem sua televisão queimada, geladeira, um prejuízo muito grande que gera, e eles pagam todo mês as suas contas em dia. É uma questão que é fundamental, correr atrás dos políticos, das esferas superiores, para a gente estar resolvendo essa questão o mais rápido possível. É prejuízo para todo mundo. A CEMIG está faltando com o compromisso com o nosso povo, com o povo de Vargem Bonita e de toda a região. Todo mundo vem sofrendo com isso. Então é buscar realmente parcerias com o governo, para resolver isso o mais rápido possível. Candidato, o Jornal da Onda é uma porta aberta a todos os munícipes, a toda a população aqui, não só de Piuí, mas de toda a região. Isso inclui Vargem Bonita. E recebemos aqui constantemente reclamações em relação a vagas no tempo integral das escolas, e que com isso impossibilitaria pais e mães de trabalhar em algum período do dia, pois precisam ficar com seus filhos. No seu plano de governo, há alguma proposta para poder ampliar esse número de vagas em tempo integral nas escolas? Olha, nós não temos problema com vaga lá em Vargem Bonita. Isso é tranquilo. O que a gente vai propor é uma educação em tempo integral com todas essas matérias que eu já falei anteriormente na pergunta anterior. Então vai ser... Eu vou trabalhar muito pela educação. Vargem Bonita merece uma educação de qualidade, preparando todos os alunos para o futuro. A gente tem que buscar, porque a educação é o alicerce de qualquer sociedade. Vargem Bonita precisa ter uma educação de qualidade, preparar todos os alunos para sair para o trabalho, para o mercado de trabalho ou para a faculdade já preparado, para estar desenvolvendo aí um bom estudo, uma boa empresa. Virar empresários ou estudantes e formarem nas matérias que eles querem, né? E ter essa condição de escolher o que eles querem fazer. Candidato, o senhor profissionalmente é da área da saúde e já foi secretário de saúde também do município de Vargem Bonita. Em relação a especialidades médicas, não só no município de Vargem Bonita, mas isso é uma carência em todos os municípios, a falta de possibilidades do cidadão ter uma consulta com um especialista. Como o senhor pretende, uma vez que o senhor coloca no plano de governo do senhor, cita em ofertar esse serviço básico para a população e facilitar a marcação de consultas especializadas? O senhor pretende contratar médico, pretende fazer parcerias? Como o senhor vai resolver ampliar esse serviço à população? Eu fui secretário de saúde de 2009 a 2016, até final de 2016. Quando eu assumi a secretaria de saúde, a gente só tinha o clínico geral, que atendia durante o dia, meio período, e a gente nem plantão médico tinha. O que eu criei? Eu criei um sistema de sobreaviso, que funciona até hoje, mas não é suficiente mais. Hoje a gente precisa do médico presencial 24 horas, e vai acontecer. Eu vou colocar o médico 24 horas por dia para atender durante a semana e finais de semana, dando segurança aos pacientes para serem atendidos a tempo e a hora, para não deixar acontecer nenhuma fatalidade dentro do município. Em relação às especialidades médicas, eu já fiz isso no passado. Quando eu assumi a secretaria de saúde, como eu falei, só tinha o clínico geral, eu coloquei pediatria, ginecologia, ultrassonografia e psiquiatria. Eram especialidades que eu coloquei no município para estar atendendo a população com mais conforto e qualidade no atendimento. A gente vai trabalhar muito isso, e sei como fazer. Já fiz antes e vou fazer de novo. Nós vamos ter lá várias especialidades médicas para estar atendendo a população dentro do município, para dar conforto e uma saúde e qualidade para o nosso povo. Isso vai acontecer tanto em Varjo Bonito. Quando eu falo Varjo Bonito, eu falo do município, gente. Não estou falando só da cidade, estou falando de todo o município. Então eu estou trabalhando e sei como fazer, e vou fazer. Nós vamos ter lá pediatra atendendo semanalmente, ginecologista, nós vamos ter o psiquiatra, e vamos voltar a ter ultrassonografia, e estou buscando o atendimento de raio-x na cidade também. Então, como a gente é uma cidade turística, a gente tem que dar segurança para quem vem nos visitar. Mas a gente tem que pensar principalmente no nosso povo. Eu vou trazer uma saúde que vai ficar para a história de Varjo Bonito como a melhor saúde da região. Está certo, candidato. Em relação a esses atendimentos que o senhor aceita que vai ampliar, nós temos recebido também reclamações dos varjianos em relação aos plantões médicos que são ofertados. Muitos cidadãos ali reclamando que os plantões, que os médicos não ficam no PSF. Eu queria saber de você se isso é do seu conhecimento, se isso realmente está acontecendo, o que você pensa em fazer sobre isso? É como eu falei, Paulo, o plantão hoje é de sobreaviso. O médico fica em casa, quando solicitado alguma emergência, ele vai atender o paciente no posto de saúde. Isso não vai acontecer mais. O paciente vai estar, o médico atendendo ele lá 24 horas por dia. Ele vai estar lá presencial, vai ficar no posto de saúde. Tanto o médico, quanto o enfermeiro e o técnico de enfermagem e uma equipe de ambulância. Para caso necessário fazer o transporte, para algum hospital de referência nosso, vai estar lá e vai ser atendido em tempo hábil. Isso precisa acontecer. Varjo Bonito precisa ter um atendimento médico de qualidade que dê segurança para os nossos pacientes. Candidato, vamos mudar um pouco de assunto e falar sobre turismo. Varjo Bonita está aí entre um dos principais destinos turísticos de Minas Gerais e do Brasil. Está ao lado da Serra da Canastra, próximo aqui ao Lago de Furnas. Então tem uma riqueza muito grande do ponto de vista de atrativos naturais. para o turismo, qual é a sua proposta? Tendo em vista que muitos dos atrativos estão no município, em volta da sede do município e uma das preocupações é com o acesso, estradas, infraestrutura. O que o senhor fala sobre o turismo nesse sentido? Varjo Bonito é o coração da Canastra. Primeira cidade de banhada pelo Rio São Francisco. Nós temos várias praias lá que precisam ter acesso a elas também. Elas estão fechadas. Hoje a gente precisa dar acesso a essas praias. Nós temos hoje lá o Festival Gastronômico, inclusive esse fim de semana. Acho que deixar o convite para todos lá participar com a gente. O Festival Gastronômico trouxe visibilidade para o nosso município. Hoje é uma festa que eu considero uma das melhores do Brasil. A gente é até suspeito para falar, mas a realidade é essa. Todo mundo considera isso. Nós vamos manter o Festival Gastronômico que melhorar, a gente tem que sempre estar melhorando. Vamos fazer outros festivais para estar chamando mais turistas o ano todo, fora de temporada. A gente precisa ter um fluxo maior de turistas o ano todo. A Varjo Bonito precisa disso. Mas para isso a gente precisa preparar a população, concursos na área do turismo, dar estradas de qualidade. A Varjo Bonito é uma área, tem uma malha viária muito grande e a gente tem que dar estradas de qualidade. Tem mandado todo o município, as estradas são acessíveis, mas tem essas particularidades do ano todo. Chuva, estradas ficam ruins, ou quando é muita poeira. Então fazer um trabalho preventivo o ano todo para manter as estradas com a qualidade que precisa para ter acesso aos pontos turísticos. Outra coisa é criar a rota do queijo do município. Existe a rota do queijo, mas não é do município de Varjo Bonito. E a rota do café. Hoje nós já temos produtores de vinho em Varjo Bonito. A gente tem que incentivar, junto com a Ematéria, outros órgãos, para preparar tanto o produtor rural dando oportunidades de eles aprenderem, melhorar a sua produção, e também mostrar, divulgar nossos produtos, divulgar a nível nacional, quem sabe até a nível internacional. A gente precisa procurar mostrar o que a gente tem de melhor, que é a nossa gastronomia, o nosso povo, a nossa cultura e as nossas belezas naturais. Mas para isso, tem que ter visibilidade, trabalhar com empresas para estar mostrando para o Brasil todo. Para o Brasil todo, o que a gente tem de melhor. É isso que a gente vai trabalhar. E dar infraestrutura de qualidade. Fazer uma cidade bonita, limpa. Nós temos lá Campinópolis, que tem um portal. Colocar placas indicativas para o turista parar ali e dali mostrar para onde eles têm que ir, indicar os pontos turísticos da cidade. Levar o turista para a Varjo Bonito. É só colocar placas indicativas ali, pontos de fotografia, o turista vai parar e dali ele já vai ser direcionado para os pontos turísticos. do município. É muita coisa que precisa ser feita no turismo. A gente está engatinhando, mas vai virar uma potência turística na região. Tenho certeza disso. Está certo, candidato. Aproveitando um gancho da sua última resposta, foco agora nos produtos da canaça, do queijo e do café, que já são reconhecidos aí, a gente pode dizer que mundialmente. Em relação ao queijo, o que o senhor pretende fazer para poder ajudar o produtor de queijo a regularizar as suas queijarias, a aprimorar suas técnicas, a facilitar a comercialização desse queijo e também em relação ao café. O que o senhor pode dizer aos cafeicultores lá de Varjo Bonito? Olha, em relação ao queijo, o queijo de Varjo Bonito são vários premiados aí, mundo afora. Foi na França, premiado com o melhor queijo do mundo, vários concursos regionais, estaduais e a nível nacional também. Então já vem sendo um trabalho que vem sendo feito pelo pessoal da Emater, um trabalho muito bem feito, quero cumprimentar aqui o Rondinello, que vem desempenhando um trabalho muito bem feito lá, que ele é funcionário da Emater e outros funcionários também que já vem trabalhando isso. Hoje nós temos vários queijos premiados, mas também aquele pequeno produtor que ainda não tem essa oportunidade. Levar o conhecimento dele, dar cursos técnicos, que se preparem também para estar vendendo, agregando valor ao seu produto. Em relação ao café, precisa dar essa mesma visibilidade que tem o queijo. Trabalhar da mesma forma, junto aos parceiros que a gente tem, para mostrar que a gente tem, inclusive, a região do Lagiado tem três cafés lá que foram premiados, o melhor de Minas e o terceiro melhor do Brasil. Então nós já temos a produção, falta mostrar, esse trabalho de mostrar o que a gente tem de melhor. Incentivar o produtor, mostrar para ele que quanto mais ele qualificar a sua produção, mais agrega valor ao seu produto. É isso que a gente tem que trabalhar com o produtor rural. E várias outras coisas que a gente tem lá, que é o vinho, que eu falei, a gente tem que ter incentivando também, mas o principal é mostrar para o produtor a importância de qualificar e dar qualidade ao seu produto, participar de concursos regionais, nacionais, estaduais. Eu acho que a Prefeitura tem que viabilizar isso para dar oportunidade para os produtores mostrarem o seu produto. Nós vamos fazer muito, já vem sendo feito, nós vamos manter e ampliar essa situação. Candidato, além da questão do queijo e do café, Vargem Bonita é um município que tem ali um setor agrícola muito fomentado também, né? E para os produtores rurais de uma forma geral, o agronegócio em geral, o que o senhor tem como proposta para esse setor? O agronegócio em Vargem Bonita é o principal produtor de emprego, gera renda, então assim, a nossa proposta, a primeira é da estrada de qualidade, o que o produtor rural mais cobra são estradas de qualidade, né? Como eu falei, cursos técnicos através de SEBRAE, MATER, dentre outros, para qualificar a sua produção, né? E eu peço também àqueles produtores que ainda não tiram nota no município, que tirem as notas para gerar renda para o município para a gente poder investir mais ainda nas estradas rurais, né? Mostrar seus produtos aí nas feiras que vão acontecer, então é isso que a gente tem. Agora, o produtor rural é o principal gerador de emprego e renda do nosso município junto ao turismo. Então tem que ser valorizado, tem que ter atenção que eles precisam, a gente tem que dar oportunidade para eles e valorizar, eu acho que precisa valorização dos produtores rurais. Tá certo, Garcia. Em relação à comunicação, comunicação tanto na zona rural quanto na zona urbana, seu plano de governo, há uma proposta para poder fazer um investimento em relação a isso, tanto na parte de telefonia quanto na internet. Você já tem algum estudo de quanto que isso vai custar ao município e uma previsão, caso seja eleito, de colocar isso em prática? Eu estive recentemente com o deputado Cássio Soares e foi levado esse projeto até ele. Precisamos colocar uma telefonia rural que infelizmente a cobertura é muito ruim. E aí eles não têm nem internet, nem telefonia. Uma delas é colocar a telefonia na área rural. Esses valores são produzidos na verdade pelas empresas que vão fornecer esse serviço. A internet é parceria público-privada que a gente pode estar levando para fornecer internet também para as pessoas. Hoje tem várias empresas que é via satélite também. Uma delas é Starlink, uma opção que o pessoal das fazendas tem. Mas assim a gente vai trabalhar muito essa questão para estar levando principalmente a telefonia que é uma carência que tem muito grande. A gente tem rodado o município, todo mundo está reclamando disso. Mas a gente tem problema até na cidade com a telefonia. Você imagina na roça, não está fácil mesmo. Candidato, o senhor possui algum estudo, alguma informação sobre o déficit habitacional em Vargem Bonita desse ponto social como que está a situação das pessoas que necessitam de habitação popular? Eu tenho falado muito sobre isso, sabe Edgar? Vargem Bonita hoje tem mais de 70 famílias dentro de Vargem Bonita e Campinópolis também mais de 40 famílias. Eu já estou trabalhando essa questão de buscar moradias, mas a gente tem loteamentos parados que estão travados lá em Vargem Bonita por questões burocráticas. Primeiro a gente tem que preparar esse loteamento para estar recebendo e construir essas moradias. hoje é prioridade na minha proposta de governo a questão habitacional, levar casas populares para quem está pagando aluguel e nós vamos trabalhar isso desde o início do nosso mandato e nós vamos fazer sim casas para estar atendendo essas famílias que estão pagando aluguel. O déficit é muito grande, infelizmente é uma situação que está gerando para as famílias uma dificuldade muito grande. Pagar aluguel, imagina uma família que ganha pouco ter que pagar aluguel por conta de água, então é difícil, a gente sabe dessa situação. Nós vamos trabalhar dia a dia para construir moradias para atender essas famílias que estão pagando aluguel. Eu acredito que na média de 110 a 120 casas a gente atende a população sem deixar ninguém em condições de pagar aluguel. Tá certo, candidato. Em relação à administração, gestão pública, no seu plano de governo você disse que pretende implantar o programa de qualificação e incentivo à produtividade dos servidores públicos municipais. Te pergunto como será esse programa de incentivo e como avaliar isso, quais serão as recompensas para esse servidor? A gente tem que valorizar o profissional, todos os trabalhadores do município e motivar também, tem que ter motivação. Vamos trabalhar com cursos, palestras e também a questão salarial. O funcionário tem que ser bem pago, mas ele também tem que produzir. Então a gente vai trabalhar essa questão, essa avaliação, o profissional produz, vai ter todos seus dias, seus meios, seus aumentos que a gente quer de lei no salário, isso vai ser pago em dia, salários vão ser pagos em dia, não vou deixar atrasar um dia o salário dos servidores, o servidor tem que ser valorizado e tem que retribuir o trabalho dele, tem que retribuir para o município. Então ele tem que receber e trabalhar e valorizar o salário dele. Vamos trabalhar muito a questão de valorização profissional, mas também dar condições para ele, a gente precisa dar condições para o servidor. Às vezes ele quer trabalhar, mas não tem condições de trabalho, readaptar aquele que às vezes não está rendendo em um serviço, a gente readapta ele e coloca ele numa função que realmente ele vai trabalhar e produzir. Tem que produzir, mas tem que ser valorizado também. Vamos trabalhar muito essa questão. Candidato, um gestor público ele precisa de ter apoios de deputados estaduais, federais, senadores, governador. Qual que é o apoio que o senhor tem? Qual que é a base política do senhor em relação à esfera estadual e federal? Porque os deputados são uma ponte para a vinda de emendas, fazer contato com o governo do estado, governo federal. Quais são esses apoios que o senhor tem? Olha, eu já tenho muito apoio, a gente tem buscado isso diariamente. Hoje eu tenho o deputado estadual Antônio Carlos Arantes, que é um parceiro a longa data e inclusive tem investido muito no nosso município. Eu creio que ele junto ao Castro são os deputados estaduais que mais ajudam o nosso município e traz emendas parlamentares. Isso a nível estadual. buscar mais parcerias, mas esses são os dois deputados que têm mais ajudado. Inclusive, o meu relacionamento é só de dentro da Assembleia com Antônio Carlos Arantes e com o Castro Soares também. A nível federal, a gente tem aí o deputado Marcelo Alvaro que se dispôs a estar ajudando o município em tudo que precisar. Nós temos também o deputado Eros Biondini que já estive com ele recentemente, inclusive, para trazer recursos para o turismo. Ele já vem ajudando o município há muito tempo também. O deputado o senador Cleitinho que já vem nos... Eu tive com o Cleitinho há duas semanas atrás. Ele falou que esse nosso gabinete está aberto para você precisar em Brasília. Então, assim, a gente já tem buscado esses apoios e essas são as pontes que a gente tem, mas vamos buscar mais. Com certeza, o nosso FPM é muito pequeno no Fundo de Participação do município. Então, a gente precisa de muita emenda, de muito investimento dos deputados. Mas, para isso, gente, eu já tenho falado, a gente precisa da votação em massa para dar aos candidatos, aos deputados, mostrar para eles que a gente tem força política e que eles dependem de voto. A gente tem que ter voto, a nossa votação tem que ser expressiva para eles acreditarem no nosso trabalho e investir no município. Por isso, no dia 6 de outubro, vote 45 Garcia e Kennedy para trazer desenvolvimento para o nosso município. Está certo, candidato. Já estamos em nem caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de tocar no tema de segurança pública, que no seu plano de governo há uma proposta de instalação de câmeras para realizar o vídeo monitoramento em pontos estratégicos lá da cidade. Eu também gostaria de te perguntar em relação a se há possibilidade de firmar um convênio com a polícia militar para poder aumentar o policiamento ostensivo lá na cidade. Essa promessa do olho vivo na cidade é antiga, mas comigo não vai ser promessa, vai se tornar realidade. A gente tem que dar segurança à população, e isso vai inibir muito os crimes no município, dando segurança para a população e para quem vai nos visitar. Então tem que acontecer e vai acontecer. Nós vamos colocar câmeras nos pontos estratégicos da cidade, para estar mostrando ali para a polícia onde pode estar acontecendo algum crime. É para segurança mesmo, vai acontecer. Não vai deixar de ser uma promessa e se tornar uma realidade. Eu estive com o sargento Saulo recentemente, conversando sobre várias coisas, inclusive sobre patrulhamento rural. A prefeitura já tem um convênio com a polícia, nós vamos ampliar esse convênio para dar muito mais segurança para o município. A polícia militar precisa de ter apoio para ela trabalhar. Então vamos melhorar esses convênios, ampliar para a polícia trabalhar e levar a segurança para o município. Isso vai acontecer, o olho vivo vai ser uma realidade, isso vai acontecer realmente, e a polícia vai ter essa parceria com o município para ampliar o seu trabalho. inclusive na zona rural, para dar segurança também para os produtores rurais. Está sendo muito visado, a gente está vendo assaltos aí diariamente, Vargem Bonita vai ter uma segurança exemplar e vai servir de modelo para outros municípios. Candidato, faltam aí menos de dois minutos, o espaço agora é para as suas considerações finais, para o senhor falar direto com o eleitor Vardiano. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade ao Paulo e Edgar, a Onda Oeste que está sempre a parceira da gente. Quero falar com você, eleitor, mais uma vez, pedir o seu apoio. A gente tem andado todo o município, estou indo de casa em casa, eu gosto de fazer isso, minha política é baseada em trabalho. Eu venho trabalhando para o município há muitos anos, sou servidor público, todos sabem disso, mas além do serviço meu na prefeitura, eu venho prestar outro serviço que é para atender o povo e dar qualidade. Eu tenho feito trabalho tanto na área da saúde, mas dentro de outros setores. Vargem Bonita precisa de um prefeito que é dedicado, responsável e que quer trabalhar pelo povo. Tenho feito isso e vou continuar fazendo, porque gosto de fazer. E tem mais uma, nós temos o Kennedy, que é um rapaz novo, que entrou na política agora recentemente, vai me ajudar demais, principalmente na questão dos produtores rurais. Então, gente, a gente pede essa confiança, esse compromisso, retribuir, eu vou retribuir muito em trabalho o voto de confiança de vocês. Dia 6 de outubro, vote, confie no nosso trabalho, vá, vote, escolha seus vereadores, vote 45, para que Vargem Bonita se desenvolva cada vez mais, tanto na saúde, na educação, na segurança pública, estradas rurais de qualidade, o turismo, nós vamos trabalhar muito, moradias, nós vamos trabalhar dia a dia para trazer para o nosso povo condições melhores de vida e fazer de Vargem Bonita, vem falar de sempre, o melhor lugar para se viver e para se visitar. Tenho orgulho de Vargem Bonita e tenho orgulho do nosso povo. E vou ser exemplo de prefeito e vou ficar para a história como um prefeito que trabalhou muito por nosso povo. Candidato, muito obrigado pela aceitação do convite, desejamos sucesso ao senhor. Muito obrigado.